Neste momento em que em Santa Catarina vive uma explosão de casos de dengue, gente, autoridades em saúde estão fazendo um outro alerta, né, o uso errado de medicamentos para tratar a doença. Karina Coppi está ao vivo com a gente de novo, ela está como infectologista, porque tem muita gente que nem cogita a possibilidade de estar com dengue e olha só, vai se automedicando e aí é perigo, né Karina? Com certeza, Paula, o estado de Santa Catarina vive um momento muito delicado quando a gente fala de dengue, com esse aumento do número de casos, infelizmente começam a surgir aquelas informações, principalmente aí nas redes sociais, com relação ao medicamento que trata a dengue, com relação ao medicamento que previne a dengue e por isso a gente convidou a doutora Renata Zomer, ela que é infectologista, para a gente falar um pouquinho mais desse assunto, porque doutora Renata, infelizmente a gente ainda não tem o medicamento que previne a dengue, né, e inclusive o uso errado de medicamentos pode trazer consequências bem graves. Muito bom dia. Bom dia, Karina, bom dia a todo mundo. Então, não existe tratamento específico para dengue, nenhuma medicação que vá curar a doença. Então assim, a gente tem que lembrar que aspirina, o AS, né, anti-inflamatório, não esteroidal, como na proxênib, profeno, essas medicações elas podem piorar, inclusive aumentar o risco de hemorragia. Então não se automediquem, não pode se automedicar. O que a gente precisa é de conscientização que a dengue não tem um tratamento específico. A dengue tem tratamentos ditos abrangentes, assim, e a hidratação. Esse é o melhor tratamento da dengue. Hidratação e sintomáticos, para que melhore realmente os sintomas, né, como febre, dor muscular. Com os sintomas, não se automedique, procure descobrir se de fato é dengue, mas para se prevenir também não existe um medicamento, né, doutora? Medicação não existe. Existem aqueles cuidados que a gente sempre reforça por aqui, né? Isso, não tem nenhum medicamento para prevenir. Hoje, a melhor prevenção é a vacina, né, quem pudesse vacinar, vacine-se. Mas, e o autocuidado geral, né, o autocuidado que eu digo é o cuidado com a população, água parada não pode evitar, usar repelente, e não só as pessoas que não estão doentes, as pessoas que estão doentes também têm que usar repelente, porque o mosquito vai picar essa pessoa para que transmita, para que se contamine e transmita para aquela outra pessoa que ainda está sã. Então, assim, essas são as coisas mais importantes na dengue. É evitar água parada, usar repelente. A dengue, ela é uma doença multidisciplinar, né, então todo mundo tem que fazer a sua parte, a população, a vigilância, a prefeitura, o governo, todo mundo junto, a gente consegue combater o mosquito. Logo de início, principalmente, os sintomas da dengue podem ser confundidos com outros, né, e daí, por isso, às vezes, as pessoas já estão acostumadas a tomar aquele remédio para isso ou para aquilo, achando que é. Quais são esses sintomas? O que a gente deve ficar atento para que, de fato, a gente procure um atendimento médico? Então, sintomas da dengue, quais são? Febre alta, de início normalmente súbito, dor muscular, bem tensa, náusea, vômito, manchas vermelhas pelo corpo que podem ou não ser associadas com coceira, dor de cabeça, principalmente atrás dos olhos. Lembrar que sintoma respiratório, normalmente, ele não é da dengue, né, aí pode ser covid, resfriado comum, gripe. Mas esses sintomas, eles são muito comuns a quase qualquer doença, seja elas virais, bacterianas. Então, tem sintomas, tem de fazer o diagnóstico, que o diagnóstico é laboratorial, para que a gente consiga dirigir o seu tratamento da melhor forma possível. Até porque é uma doença bem grave que pode evoluir para óbito, como a gente já viu alguns casos acontecerem, infelizmente, aqui em Santa Catarina. E depois, a gente ainda pode pegar dengue de novo, né? Isso que é o principal de a gente falar para as pessoas, por isso desse alerta que a gente faz aqui tão intenso, né? Então, a dengue, a gente tem quatro sorotipos, né? Um, dois, o três e o quatro. A gente, quando pega um sorotipo, a gente confere imunidade àquele, mas não confere imunidade aos outros três sorotipos e assim vai indo, né? Então, a gente pode pegar dengue até quatro vezes. E a dengue, ela pode ser uma dengue grave, né? Com sangramento, com insuficiência renal e levar a óbito. Então, assim, não se automediquem, procurem assistência médica, procurem uma unidade de saúde, não necessariamente precisa ser um hospital, posto de saúde, UPAs, para que a gente consiga diagnosticar e para que a gente consiga fazer o tratamento, o acompanhamento da melhor forma possível para evitar as formas mais graves da dengue. Perfeito. Doutora Renata, muito obrigada pelas informações. Está feito o alerta, então. Sem se automedicar, sem medicação para prevenir a dengue. A prevenção é aquela que a gente sempre repete aqui, que nunca custa a gente falar. Vamos cuidar o seu quintal, vamos dar uma olhadinha lá naquela água parada, vamos passar repelente, que isso sim, a gente consegue ajudar a prevenir a dengue. Volto com vocês aí no estúdio. E é tão difícil, né, Karina? Porque a gente está com tantas doenças ao mesmo tempo e sintomas tão parecidos que às vezes a gente está com uma dor de cabeça e vai lá e se automedica mesmo, né? E às vezes está com dengue ou está com covid ou está com alguma outra doença e acaba prejudicando com esse medicamento, né? A melhor forma que existe mesmo é procurar médico, procura um atendimento médico, procura um posto de saúde. A gente sabe que às vezes é demorado o atendimento, mas é melhor do que você tomar um remédio errado e piorar a sua situação de saúde ainda por conta de um medicamento, uma automedicação feita de forma errada. Obrigado, Karina.